Eu não faço nem ideia de por onde eu vou começar a montagem da batataria, Rafael. Eu não tenho nem ideia do que eu faço amanhã. Eu não sei o que eu deveria fazer hoje. Eu estou aqui assistindo o seu vídeo e tudo, mas eu não montei o meu negócio até hoje porque eu não sei por onde começar. Essa foi a resposta que a gente mais recebeu na última pesquisa que eu fiz sobre como montar uma batataria. E eu não sei se você também está passando por esse problema, mas se você já montou o seu negócio ou se não montou, ou se está querendo montar, mas ainda não sabe qual é o primeiro passo, não tem ideia de por onde começar, eu quero te dar uma base de clareza nesse momento que vai facilitar o seu projeto. Então é o seguinte, simplesmente comece imediatamente. Simplesmente isso, comece imediatamente. Mas como que eu vou começar se eu não sei por onde começar? Você tem que ter clareza de o seguinte, existem inúmeros projetos que você pode colocar o seu negócio em ação. Agora, algumas limitações que vão surgindo no decorrer do tempo é que fazem com que o seu projeto fique parado. A primeira delas, a primeira coisa que o empreendedor quando ele chega aqui ele fala, Rafa, eu quero montar o meu negócio, eu quero montar a minha batataria, mas eu não tenho dinheiro. Gente, hoje dinheiro não é o seu problema. Eu já vou te dizer o porquê que dinheiro hoje não é o seu problema para você montar o seu negócio. Rafa, eu queria montar, mas eu não tenho tempo. Tempo também não é um problema, é uma questão de prioridade para você. Se isso não é uma prioridade, o tempo, qualquer outra coisa que você fizer vai ser melhor do que isso aqui e realmente é melhor que você não monte o seu negócio. Mas focando só essas duas coisas para que a gente faça um vídeo menor, é o seguinte, hoje se você tem prioridade em montar o seu negócio, mas está com dificuldade de entender por onde começar, é você iniciar por um projeto, um tipo de prato, onde te permita iniciar as atividades imediatamente sem depender de informações exclusivas, de ter equipamentos exclusivos, coisas que só tendo aquilo ali você vai começar. Por exemplo, se você quer começar hoje um negócio de batata espiral. Ah, eu vou começar agora. Você simplesmente e obrigatoriamente vai depender de equipamentos exclusivos para isso. Você precisa de um fritador específico, você precisa de uma máquina de cortar específico e você precisa estar muito hábil na técnica batata para que você consiga fazer uma produção que realmente pague os seus custos, uma produção que realmente faça com que o seu negócio vale a pena ser montado. Se você não tem essas informações, é um pouco complexo. Agora, existem hoje inúmeros tipos de pratos que você pode começar imediatamente. Tem projetos que eu ensino como você montar a sua batataria em apenas 48 horas. Ou seja, em dois dias você já está empreendendo, você já está faturando o seu dinheiro de forma extremamente simples, sem depender de equipamentos que vão ser fazer toda aquela coisa complexa, de pedir pelo correio, esperar chegar, verificar a garantia, aprender a utilizar aquele maquinário e tudo isso vai te trazendo uma demanda de informações. Ou seja, você vai precisar reunir uma quantidade de informações muito grande para colocar tudo isso em um único lugar e testar essa informação. Se você leva 14 dias investindo em equipamentos para montar o seu negócio, por exemplo, de batata espiral, quando você poderia começar com um projeto que você monta em 48 horas? Ou seja, em dois dias e você testa essa ideia de projeto, você não precisa fazer investimentos tão altos. O que valeria mais a pena para você hoje? Será que você vai ter que realmente sustentar só ideias e nunca sustentar projetos funcionando? Então, se isso faz sentido para você também, que você poderia começar ou queria começar de uma forma mais rápida, mas você não sabe como fazer isso, simplesmente comece por projetos mais simples, projetos imediatos, projetos que eu costumo chamar projetos imediatistas, projetinhos que você possa fazer imediatamente, testar essa ideia, validar essa ideia, começar a faturar e através mesmo dessa pequena ideia, você investir, fazer um investimento em ideias maiores para montar coisas maiores. Mas a primeira coisa que você precisa é entrar no mercado. Só sabe fazer negócios quem mexe com negócios. A melhor forma de aprender a fazer negócios é fazendo negócios, não tem outra forma de se aprender isso. E se você quer entender como gerar resultados de formas mais rápidas, eu deixei um projeto que é um projeto novo que eu tenho agora, que se chama Como Montar um Negócio de Batataria Suíça Rust. Na descrição desse vídeo tem um link ali, você vai clicar no link e você vai receber um novo livro que vai poder te ajudar muito. Você vai ver como é possível começar negócios imediatamente, mesmo que você tenha anos parados aí com as suas ideias. Então é isso, na descrição desse vídeo. E antes de chegar lá, aproveita e já mete o dedo na curtida desse vídeo que vai fazer sentido se eu devo continuar gravando conteúdo sobre isso para tirar você dessa inércia, você que está com tanto tempo parado e precisa começar a gerar faturamento para o seu negócio imediatamente. É isso, vai lá na descrição e tchau, tchau.